Oi galera de games e androids tutoriais, nessa videoaula eu vou ensinar pra vocês como desinstalar qualquer aplicativo ou jogo do seu aparelho android primeiramente você vem no menu e clica nesse botãozinho quadriculado aqui, como se fosse o cubo mágico esse aqui clica sobre ele e os aplicativos vão aparecer, os que estiver com x são porque pode desinstalar, os que não tiveram é porque já veio no próprio aparelho aí vou desinstalar algum aplicativo aqui esse jogo você clica sobre ele e vai aparecer essas opções o nome do jogo o desinstalar aplicativo aí tem ok e cancelar você clica em ok ele vai desinstalar o aplicativo e pronto, ele já foi desinstalado e pra sair dessa opção é só apertar de novo naquele quadradinho pronto, o aplicativo já foi desinstalado e ele até sumiu da lista aqui pronto, e aí galera, essa foi mais uma videoaula de games e androids tutoriais falou e aí e aí e aí e aí